Fala seus bando de boneco com vida, tudo bom? Hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de FNAF no canal. Agora jogando com amigos o famigerado FNAF Doom. Nesse jogo a gente precisa sobreviver às noites, igual no jogo normal. Mas podemos andar, correr, pular e logicamente fugir dos bicho tudo. Vai morrer. E se possível, claro, deixa o gostei pra apoiar o canal. Agora sim, vambora pro vídeo. Esse conteúdo é gravado em ente.live de segunda a sexta, parte das duas da tarde. Meu personagem tá bonitinho. Tá igualzinho a você. Olha lá, ele é baixinho, mano. Olha lá. Nanico, velho. Gente, prepara. O que tem que achar, quadro? Tem que achar... Lembra que lá no FNAF você tinha que ficar rodando a caixinha de som? Dois. A gente tem que achar onde ela tá pra o tempo acabar ali também. Ah, tá. Beleza, a mesma coisa. Aqui, achei a caixinha. Aqui, ó. O toizinho tá ali, velho. Apertou? Apertei ela aqui, ó. Tá aqui na sala principal, ó. Tá vendo? Tem que ficar apertando aqui, segurando aqui o E. Ah, apertei. E se eu chegar perto dele, eles me atacam? Não, eles tão tranquilos, né? Vocês tão tranquilos. Agora eu tô a fim de relaxar. Então chega lá, quero ver então. Chega lá perto então, cara. Quero ver. Não, tranquilo, ó. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tô tranquilo. Tô tranquilo. Passou num rasante. Tá todo cagado. Aqui a gente tem que fugir pros corredores, porque esse aqui não tem porta pra fechar. Mano, quando você fala corredor, você quer falar tubulação, mano? É, essas tubulações. Ai, que bom, velho. Porque tudo é corredor, eu tava bugando, velho. Tá, a gente tem que fugir, é isso. Passou no trem ali, velho. Tá, acabou a caixinha de música, tá? Mas não, ela ainda tá em cuidado, tá vendo? Tem. Aí, ó, gente, ela se mexeu. Ah, não, esses são os antigos, tá? São os tudo um. Ah, que é o Fox antigo. E vocês não se mexem não, né? Suprar alimento. Eu acho que... Eles se mexem, é pior que eles se mexem, eles se mexem. Eu não lembrei no 2 que eles andam. Puta que pariu. Ih, rapaz. É, 1h20 da manhã ainda, gente. Ah, 1h20 da manhã. A gente ia ficar até 6. Eu vou comer tudo. Ai, tá vindo! Não! Pão, morreu. Corre, gente, corre, corre, corre. Para não. Leva lá pra outro aqui, ó. Leva lá pra outro. Ah, cara. Corre! Corre do coelho! Corre do coelho! Corre do coelho! O coelho tá vindo aqui, mano. O Sonic tá vindo, cara. Vai, você consegue, você consegue. Você é o melhor, mano. Lupa ele, vai. Aí, ó, burrão, burrão, ó. Burrão. Meu Deus, não! Que sonda! Que morro, tá lá. Próximo. É, sim. É o seguinte, cara. Eu vou ficar aqui. E na hora que ele vir, eu vou sair correndo. Tem que ter uma corda na caixinha, né? É, tem que ficar dando corda. Não pode esquecer. Acorda, dá a cabeçada no pinto dele aí pra ver o negócio. É, não consegui, desculpa. E o pior é que você conseguir, né? Imagina! É fungame. É, lembra que tem uma aqui atrás. Dá corda na caixinha. Opa! Amango, amango. Ó, ele virou, ele virou. Calma, não corre, não corre, não corre. Ah, olha aí. Fica parado, fica parado, ó. Ele anda quando a gente anda. Olha só. Alguém saiu correndo, velho! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Tava muito pacífico. É que o bicho tá vindo, velho. Ele tá lá, ele tá no final do corredor. Ele tá no final do corredor, calma. Ah, ele tá comigo, ele tá comigo, ele tá comigo. Sai, sai, sai. Vou pegar um otário, eu tô aqui, tamo safe, mano. Eu fiz melhor, gente. Vou pegar o bombão. Peço desculpa por ter corrido. Ah, ele pegou. Ah! Eu não, roubado, pensei que você tinha ido pra outro. Eu ia de bala. Ah! Ah, vai foder do nada! Chegou um filho da puta trazendo um capeta! Fala, mano! Eu falei, tocou a mão. Ai, meu Deus do céu, ele tá... Acorda na caixa, acorda na caixa. É isso que eu vou fazer. Para de vir atrás de mim, cara! Que demônio! Que a lei da cabeça ali, ó. Relaxa, você tá de armadura, pô. Tá safe. É verdade, né? Eu sou o cavaleiro do apocalíptico. Ai, meu Deus do céu, eu entrei num lugar aqui que eu não sabia! Só pegar a ventilação, pô. Pegar a ventilação. Chica, corre! Corre, Chica, ele tá vindo, Chica! Vai lá pra sala de respawn, leva lá pra aquário. Vai lá pra sala de respawn, leva lá pra aquário. Vai lá pra sala de respawn, leva lá pra aquário. Vai lá pra sala de respawn, leva lá pra aquário. Ah, cara... Eu pôs o saco cheio. Vai comer agora. A Chica tá atrás de você também, tá? Ah, vamos lá! Eu vou pegar! Ih, eu ia pegar ela pra sala de filhos. Sim, olha pra trás, ela tá atrás de você, velho. Não quero olhar pra trás. Só uma olhadinha, pô! Mulhadinha de nada, mulher de nada, vai, vai. Só uma olhadinha de nada. Boa tarde. Caralho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa A tinta me puxou! A tinta me puxou! Ai foi 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 foi. Olá lá lá lá! Isso é bom mano. Como é que cê tá? Da corda na caixinha, Caril! Não trouxe pra cá, tem que dar corda! Ah, não dá pra dar corda. Tá sim, foi eu. Eu consegui. Iiiiih! Se pegar cornou, se me pegar cornou, se me pegar cornou! Ai o coelho otário, sua mãe deu pro seu pai! Ai, 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 o bônus foi pra mim. Ele ficou tão sentindo que trocou pro Aquário. Dá corda lá, dá corda lá. Os dois estão com o Aquário, dá corda lá. Ele se parou o tema de me perseguir, mano. Dá corda logo, Chus. Já deu corda, já deu corda. Ai, não, calma aí, Fred, calma aí, mano. Eu só dei oi, porra. Tá bom, não fala mais, não fala mais. Tá bom, tchau. É isso. Não pode dar oi, porra. Dá corda oi, porra. Não pode mais dar oi, mano. Foi desculpado. Porque o Chus vai trombar a torre de frente, não é brincadeira? Corre, Chus, só corre muito, Chus. Ó o Fredão chegando aí, ó o Fredão chegando. Tá ligado? Vai dar de frente, mano. Não pode mais nem dar oi, mano. É moleza, é moleza. Tranquilo, duas horinhas, duas horinhas, tem tempo. Eles falaram, Fred. Eles falaram. O Fred tá cansado. Eles pararam de se mexer. Para de andar, para de andar. Para de andar. Ó, viu? Conforme você vai mexendo, WSD, eles andam também. Mas eles andam normalmente. Mas eles também, viu? Mas eles andam mais devagar. Chus, ele tá vindo da sua direita, eu não quero fazer muita suspense. Se tu é cabra homem, os últimos 10 segundos sai correndo pra eles correm também. Ah! A Chica. Ih, a Chica Bonner, o Fred não tá aí, hein? Meu Deus, o jogo acaba. Acaba, jogo! Ah, não! Um segundo! Pera aí, deu seis. Ah, seis ó, seis ó, seis ó. Deu seis, ele conseguiu! Ai, deu certo! Aeee! Melhor do mundo! É um herói, esquece! Respeita, cara! Ai, meu Deus, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando, tá andando. Ai, eu vou correr! A porra, Heitor! Lá em Davi, na minha direção, anda lá e fica parado. O cara começou a correr. Ah, ele tá atrás de mim. Puta que me pariu. Cadê vocês? Ah, tem alguém correndo, tem alguém correndo. Eu tentei ficar parado, mas tem alguém correndo. Eu tô aqui me parindo. Dois bichos, inclusive, no pau. Cadê vocês, galera? Eu tô no... Eu tava no Raul principal, eu tô vindo toda esquerda no mapa. Minha esquerda, eu tô na sala dos... Ai, aquário! Eu tenho a ser desfragar, eu falei que eu tava aqui. O que é escondido, oi, 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 oi. E aí, mano, e aí? Vão fazer essa estratégia, será que vai dar bom? Opa, gente, bom? Ah, não vai, não! Não, não. Acho horrível. Agora ele se é filho da puta. Você morreu? Aaaah, tô morrendo! Lá, acho horrível. Acho horrível, sou eu. Lá, lá, lá... Ai meu Deus do céu, porra. Tchaca, cuida do seu namorado, amante, sei lá o que porque ele é teu aqui por favor. Mano, isso aqui é realmente muito Scooby-Doo mesmo, na moral. É, cada um corre pro seu lado. Eu sou o traçado da Ikizu, não vai Ikizu, não vai. Vai, vai. Você, mano, não é? É que eu quis jogar dentro do bodyblock. Ué, sério? Você me viu? Ai, cara, liberou uma Izu aqui, né? Ai... Eu vou pegar na sua cara, palma pra me seguir. Calma, cara. Não, não aperta, não aperta. Ah, o filho da puto voltou a me seguir. Amém, mano. Ah, a Tika saiu também, a Tika saiu também. Oi, Tika. Mano, quando começou, você mandou um Tika Toy, velho, não enche o seu saco. Ah, quem correu, cara? Correu, velho. Trouxe pros cara, pra eles poderem se movimentar um pouco. Ai! Porque o Aquara tava correndo, o bicho tá vindo puto, velho. Não, ele tinha parado de correr. Puta que pariu, galera, fudeu. Eita, o Fred gordo começou a se mexer. Gordo Fred, não. Não. Ah, quem tá esse barulho? Por que esse barulho tá rolando? Parei, parei, parei de correr, parei de correr. Aquara, o que você tá fazendo? O Aquara veio atrás de você. Calma, o Aquara veio correndo. Calma, calma, calma. Pare de correr, porra! Calma, calma. Ah, não tem como parar de correr, vocês não param de correr atrás de mim, porra. Ah, eles querem que eu não é boca, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma, eles querem que eu não meia o cu. Corre, Thor, corre, corre, morre. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Ai, porra. Cadê ela? Cadê ela? Tá atrás do Chubas. Ah, ela quer que eu não meia o cu. Ai, porra. Eu sou o fim da fila de novo. Ô, Kizuno, quanto você quer pra me depois dar um bodyblock neles aqui, velho? Eu morri já, ó. Agora eu tenho que crer minha cara, hein? Agora! Agora! Eu... Oi, então. Tá vindo, agora tá vindo. Não, eu tô... Eu tô... Eu acho que vai fechar a gente aqui. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não, vamos se dar separado. Pra onde eu acervo? Eu dividi você, velho. Ih. Ai, meu Deus, eu travei no Balloon Boy. Fone do caralho. Para de me seguir. Fred, pega a sua esposa. Que barulho é esse, galera? Não sei. Alguém tá se mexendo. Barulho do desespero que eu tô correndo. Oi, gente. Meu Deus, tá vindo. Tá, tá vindo. É, Aquaro, eu sinto ele em dizer, mas você vai me perecer. Ai, ai. Ai, ai. Ai, aê. Fred, 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 Fred. O Macario morreu. Fereceu. O que acontece, né, mano? Eu vi que a red light é azul, a blue light. Meu deus, eles tão muito rápidos, velho! Quanto isso, nunca tinha churrasco. Aqui ó, aqui ó seus otários, aqui ó, vem, vem, vem. Alguém tem que lá lá, aí ó, ele tá com chuvas. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Não vai não, não vai não, não vai não, não vai não, não vai não. Por que? De boa, porra, dá pra ir. Eu tava indo pra lá. Tenta contornar aí, tenta contornar aí. Vê isso, vê isso. Tá, tem dois no centro de mina. Ah não, tá os três, tá os três. Mais, então mais. Deixei no talo de novo. Ai, de barulho é isso, meu Deus. Acho que a minha igual é a terceira noite, hein. Ou será que é no final do segundo? Cadê eles? Tão com chuvas? Tão, 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 tão os três. Ah, andou ali, o bicho ali andou! A mina do Flamengo andou! A mina do Flamengo andou! Ah, mas ela não parecia andar tanto. Ela parece super lerda. Meu Deus! Joguei de cara com o Fred! Tá peidando! Tá peidando! Para de peidar! Meu Deus! Para de peidar! Meu Deus! Para de peidar! Meu Deus! Meu Deus do céu! O que é isso, cara? Meu Deus do céu! Não para, não para, não para! Não para! As pernas de alguém correndo atrás de mim! As pernas de alguém correndo atrás de mim! Para, por favor! O Flamengo está fechando a entrada, velho! Ah, ele fecha a entrada! Ele está fechando o duto ali, o Flamengo! Calma! Quatro! Três! Três! Dois! Calma! Uuuuuh! Parou! Otário! 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 Caralho, velho! Mano, isso aí foi muito herói nacional, tá? Foi muito herói nacional! Caralho! Meu Deus do céu! Se você só andar, ele só vai andar, e a gente naturalmente é mais rápido! Andando! Ah, mas a emoção é correr e fazer barulho! Calma, calma, Aquário! Eu tenho plena certeza que em algum momento você vai apertar shift! Eu tirei o shift do teclado, ó! Tô nem brincando, ó! Tirei o shift! Pronto! Eu não tô correndo, aí ele não corre mesmo! E a gente naturalmente é mais rápido, assim! Bateu a cara na porta, Otário! Ele foi pra vocês aí, tá? É, ele foi aí, ele foi aí! Eu sei! Eu já dei a caixa de som ali e tô... Depois eu volto lá! Tô com vontade de correr, né? Me tira essa vontade, Deus! Ó, eu agachei e ele parou! Daqui onde eu tô, eu ia tá tipo, oi meu chapa! Só de cantinho de olho, né? É? Só agachei e ele parou? Aham! Eu acho que ele flipou na parede! Tá no corredor principal, tá voltando pro salão de festa! Atrás dos chutes! Ah, não! Mas ele... Ele tá voltando pra cá, ó! Cuidado aí! Bobo Kizuna! Eu vou pelos banheiros, então! Beleza! Pelo valor certo, a gente... Ih, tô desmutado! É! 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 Olha lá o Bobo Kizuna! 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 Que maldade! Você fica comigo! A gente, de fato, naturalmente é mais rápido que ele mesmo, só andando. Criou uma tensão bem maior, cara. Caralho, o bicho tá andando aqui. Quem correu? O quê? Ninguém correu. Eu não corri. Não, eu não corri também. Eu não corri também. Eu não corri também. Eu juro pra vocês. Não, não, eu acho que é alguma coisa dela, porque ela olhou pro Shuzi e gritou, e aí começou a correr, cara. É, foi isso mesmo. Não, alguma coisa dela. O bicho do balão tá andando, cuidado. O balão tá andando ali também. O balão tá andando? Ah, eu tô sem shift, meu Deus, tá machucando. O bicho do balão tá andando também. Meu Deus. Meu Deus! O bicho do balão não mata, tá? O bicho do balão não mata. Ele só atrapalha. Tá dando tipo pose ali. Gente, não volta pro início, tá? Só pra avisar. O Fred tá me olhando, gente. O Fred tá me olhando. Pô, cometeu o cu. Olha lá, ele é de um cantinho de Chopper. Olha lá, ele tá olhando Chopper. Vem namorar, ela só tá andando. Ai, oi, 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 oi. Ai, oi, 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 oi. Ai, ela voltou a correr. Você morreu? Você morreu, socorro, socorro. Aquário morreu? Não, não, tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo, tô vindo. Tô destruído, mais destruído ainda. Eita. Alguém desmontou, oi, oi, oi. Eu, oi. Não, literalmente você. Ele veio de cara comigo, oi. Oi, 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 oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Ele não mata, ele não mata, ele só atrapalha o caminho. Ó, quer ver? Viu? Ele tá roubando de sua antena. Ele tá roubando de sua antena. Ele avisa onde tá, porque os bicho correram pra cá. E olha, a gente não tá correndo O que? Meu Deus Meu Deus